Uma pesquisa da UFSCar traz evidências inéditas de que seres humanos teriam vivido na atual região centro-oeste do Brasil entre 25 e 27 mil anos atrás e interagido com animais da megafauna. A equipe usou três ossos de um centímetro do doço de uma preguiça gigante, descoberto nos anos 1990. Um dos ossos tem dois furos, um em cada ponta, e os outros dois são atravessados por um furo, indicando terem servido como pingentes de um colar. As dúvidas eram se eles haviam mesmo sido perfurados por humanos e se isso aconteceu antes ou depois da fossilização. As placas ósseas, ou osteodermes, foram analisadas combinando técnicas de fotoluminescência, microscopia eletrônica de varredura e luz síncrotron. Também foram feitos furos e sucos em outros osteodermes já fossilizadas da mesma preguiça e em ossos frescos de tatuca nastra, semelhantes aos da preguiça. Os resultados indicaram que humanos perfuraram e poliram os ossos antes de fossilizarem, talvez usando ferramentas de pedra. Além de mostrar os primeiros vestígios robustos do provável contato entre humanos e a megafauna na América do Sul, o estudo levanta novamente a polêmica sobre a ocupação humana no subcontinente. Enquanto a tese mais aceita é de que ela começou há 16 mil anos, há quem defenda a existência de indícios de até 100 mil anos na Serra da Capivara. O colágio preguiça e seus 25 mil anos jogam mais elementos nessa antiga discussão.